Os processos relacionados à violência contra a mulher, como previsto na lei Maria da Penha, estão em andamento mais célere por conta da 18ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que segue até sexta-feira, dia 20. Oportunamente, 155 audiências serão realizadas pela primeira vara criminal de Parnaíba. Essa 18ª edição da Semana pela Paz em Casa, em que nós realizamos um esforço concentrado e aqui nós reunimos tanto a doutora Ivani Vasconcelos, que é a juíza titular, como eu, Jorge Escobiniano, sou juíza titular, como também a equipe. E durante essa semana, nós realizamos um grande esforço, um esforço concentrado para a realização do máximo de audiências. Temos marcadas para essa semana 155 audiências, com dezenas de julgamentos. E também, neste mês de agosto, que é chamado de agosto lilás, nós também estamos sendo julgados pelo Tribunal Popular do Júri casos de feminicídio. Já foram julgados dois casos de feminicídio pelo Tribunal do Júri neste mês de agosto. Com a pandemia, a convivência mais intensa gerou mais conflitos no lar e, consequentemente, a violência doméstica ficou mais evidente. Durante a pandemia, os índices de violência doméstica pioraram. Inclusive, a quantidade de feminicídios que ocorrem pelo país. A violência doméstica e familiar, ao contrário de outras violências, ela não ocorre no meio da rua, ela não ocorre entre desconhecidos, como a gente costuma ver, por exemplo, em crimes de roubo. A violência doméstica ocorre dentro do lar, ocorre entre pessoas conhecidas, entre familiares. Então, é uma violência que, em primeiro lugar, é clandestina. Clandestina no sentido que não há testemunhas, não é a céu aberto. Em segundo lugar, é uma violência que é cultural. É uma violência que se aprende dentro de casa. Que se aprende pelo comportamento dos pais, pelo comportamento dos parentes. E aí, o que a pandemia provoca? A pandemia obrigou muitas pessoas a passarem mais tempo dentro de casa, a conviverem mais dentro de casa. E aí, sujeitando, claro, a mulher a mais períodos de violência doméstica, praticada por familiares, por companheiros, por maridos. As audiências estão acontecendo de forma híbrida para preservar a saúde dos envolvidos, evitando a aglomeração. As sentenças da justiça estão muito rígidas com relação à violência doméstica, girando em torno de 28 anos de prisão para os agressores, por exemplo. Para se tratar de uma questão cultural, nós temos que combater também culturalmente. A gente quer passar essa imagem de que a violência contra a mulher, ela não pode ser tolerada. Aquela ideia antiga de que em briga de marido e mulher não se mete a colher está ultrapassada. O que a Lei Maria da Penha, a Constituição Federal e as convenções dizem? Que a violência doméstica não é mais um problema doméstico. Não é mais um problema da família que tem que ser resolvida no âmbito privado. De maneira nenhuma. O recado que a gente quer passar é, se houver violência doméstica, o Poder Judiciário vai sim intervir e vai dar a proteção que a mulher precisa. Quando nós vemos o número de denúncias, de mídias protetivas aumentar, nós podemos pensar em duas explicações. A primeira é o aumento dos índices de violência doméstica, mas a gente percebe que o número de denúncias tem se tornado maior do que o incremento da violência doméstica, o que leva a gente à conclusão de que as mulheres estão ficando mais conscientes dos seus direitos e estão confiando mais no Poder Judiciário, porque aqui elas encontram uma resposta rápida e uma proteção eficaz à sua vida, à sua liberdade, à sua integridade física e psicológica. O objetivo da semana Justiça pela Paz em Casa, que ocorre até o dia 20, é aprimorar e tornar mais célere e eficiente a atuação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.